No vídeo de hoje eu irei irritar todo mundo que aparece na minha frente Apareceu na minha frente, vou lá, vou começar a derrotar, vou encher o saco até não aguentar mais E cara, deixa eu já vir pra cá, ó, que eu quero ver a fruta que tem E achar minha primeira pessoa, né, minha primeira vítima Só de começo aqui, não é pela maldade e tudo Qualquer coisa eu posso até dar uma fruta depois Ah, depois do vídeo, alguma coisa assim Eu upo, farmo, entro na minha conta pelo telefone e entrego a fruta pra pessoa Se eu acabar irritando muito também, né Eu não vou ficar focando numa certa pessoa Vou ficar derrotando, derrotei já e eu vou vazar, derrotei já e eu vou vazar Porém aqui nesse servidor acho que tem bastante gente forte É, tem bastante até Não é todo mundo que tá fraco aqui não Só que aqui ó, bora ver o que tem na loja rapidão Só quero saber disso Aqui tem a Bomb, a Spike, a Chop Outra que tu pode ter aqui, tem a Light, ó, interessante E tem a Buda, ah, legal a Buda aqui Pronto, depois disso não tem mais nada Pronto, já olhei a loja, se você não viu ainda, ó Tá aí pra todo mundo E ó, aqui já tava a primeira vítima Recarrega aqui, ó, Tomli Recarrega aqui, ó, vamos Primeiro PVP, bora, 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 bora Não, calma aí, relaxa, rapaz Relaxa, relaxa Eu também sou ruim, viu, então É que tenho paciência com isso É bom que eu vou praticando já Praticando na hora, né Tipo, na experiência E, ué, bugou Ué, não sei se bugou Alguma coisa assim parecida agora Eu não sei como mirar, onde usar e o que usar E cara, sinceramente eu não acho a Dragon muito boa pra PVP, não Até, tudo bem que eu também não tenho ela despertada por completo, né Tem isso Cara, o cara é mil vezes melhor que eu e ainda tá, tipo, não tá, já é level abaixo do meu Só pra vocês entenderem o quão ruim eu sou de PVP Eu acho que o vídeo vai ser eu me auto-irritando Em vez de irritar eles, eu vou tá me irritando Não é possível, será? Cara, agora, sinceramente, se for isso eu vou ficar um pouquinho triste Agora eu não sei, calma aí, rapaz Calma aí Ah, nossa, peraí, então Eu tô vendo tudo errado Eu falei que o Dragon Talon ia participar do meu combo perfeito Porém, sinceramente, eu não sei se vai participar não Eu tô achando ele muito difícil, tipo, tudo em si tem que acertar em cheio Não tem nada que você dê um dano em área muito grande Tipo, tem o C Só que esse dano em área do C é muito pouco Eu acho muito pouco no caso, né Não sei se vocês vão dizer a mesma coisa que eu Aqui, ó, o primeiro E o carinha vai me derrotar, viu E o carinha vai me derrotar Em vez de eu derrotar ele, eu vou ser derrotado E olha que eu sou muito Um level muito superior ao deles Se eu não me engano, eu não vi o level dele também, né Aqui, cadê ele, que eu não tô vendo Ué, ele correu? Eu derrotei ou ele correu? Agora eu não sei Ué, acho que eu derrotei É legal, então Legal? Eu acho que é legal Ou não? Ou não? Agora eu não sei Não, eu derrotei Agora eu derrotei Aquilo ali é dois mil Aquilo ali é dois mil Deixa eu dar uma corridinha, ó Eu vi aquele ali primeiro Em vez desse daí, dois mil Misericórdia Corre agora Corre Corre Que agora eu tô sendo caçado Não é possível O vídeo vai dar errado Não Calma aí, eu tenho que correr Ele vai vir muito atrás de mim Ele vai vir muito Pra cá, ó Deixa eu ver quem é esse daqui Ah, esse daqui foi o carinha que eu derrotei É, realmente derrotei, então Aqui, bora Ó, o carinha O carinha tava no ódio Tudo bem que esse daqui também é um level superior ao meu, né Esse daqui Esse rapaz daqui Ah, aqui é PVP desativado Não tem nem como Mas aqui, pronto Bora ver Será que eu consigo dar um olé? Não sei agora Ele tá falando Beleza Não, então por enquanto tá assim Deixa eu ver Eu vou lá Vou para a ilha do Mamako Porque provavelmente vai ter players aqui Ó, já tem um bocado aqui Pelo que eu vi Tananã, tananã Usa essa habilidade só pra não encostar na água E vamos vazando de novo Olha ali, ó Cara de dois mil e trezentos levels Tá vindo seco atrás da gente Bora irritar o máximo que der Antes dele chegar Aqui, vem pra cá Esse daqui já cheguei e irritei Pronto Já derrotei Tudo bem Eu espero muito que ele tenha furto Eu não pensei nisso Peço desculpa aí pra vocês Peço um milhão de desculpas Aqui, ó Esse rapaz o que? Ué, o áudio tá um pouco baixo pra mim Será que é só pra mim? Agora eu não sei O áudio tá um pouco esquisito Tá abafado Agora eu não tô entendendo Por que tá abafado Aqui pra cá? Bora Vou derrotar, vou derrotar Ih Ué Esse cara Esse cara não tá tão forte não Assim não Ué, o áudio realmente tá bugado Eu entendi um pouquinho Acho que deve ter tanto barulho Que... Eita, Priula Calma aí Calma aí, cara Eu não prestei muita atenção não Eu fui prestar atenção no meu áudio E acabei não prestei atenção Foi nada agora Peraí, vem pra cá É, eu fui de base Pelo jeito eu vou ser derrotado Não vou ter nem muito o que fazer Pra cá, ó Bora ver se... Eu quero pelo menos causar um danozinho Ó, não tô conseguindo pular Ah, agora eu consigo Eu não sei porquê O jogo tá todo bugado pra mim E principalmente o áudio Isso daí é o que mais vai estar me preocupando por enquanto Aqui pra cá Não, é... Ué, eu tô bugado Qual é pra eu acertar e qual não é pra eu acertar? Esse daqui, bora Esse daqui por enquanto Esse daqui Cadê ele? Pouca vida Esse daqui, ó Vamos Tome Acertei? Acertei ainda Acertei Bora Bora Vou derrotar Tô nem aí Vou derrotar Vou derrotar nem... Nem que custe Custa o que custar Aqui, pronto Ih, acertei, acertei 4 mil de dano Eita, Priula Tem muita gente Então olha o que aconteceu Tô nem acreditando isso Calma aí, cadê o cara de 2 mil? Eu tenho que derrotar ele Aqui, ó Ai, não acertei Cara, ah Fui de base É muita gente Eu vou voltar lá Tô nem aí Eu vou voltar Vou voltar pra aquele local Que tá muito, muito doido Deixa eu voltar aqui já Tem que ativar o PVP também É... Esse daqui, pronto Aliás, você fala Nicos no vídeo passado Nicos ativa o Fast Mode O Fish Mode Sei lá como é que pode se pronunciar Ih, eu ativei ele Não se preocupem Tá ativado no vídeo É porque a maioria Não assiste até o final Então eu tô só de olho Tô só de olho Aqui, ó Vou soltar uma palavra também Lá pro final do vídeo E aqui Deixa eu só dar uma ajeitadinha Aqui no áudio Porque realmente tá bugado Não sei se é só pra mim Se pra vocês também vai tá Se tiver algum áudio bugado aí pra vocês Peço desculpa Porém eu prometo Eu dou o meu máximo Aqui, ó Pra cá Bora, bora Bora pro fuzuê Bora pro fuzuê Vem pra cá Toma Toma Derrotei Ué, derrotei o que? Acho que eu derrotei Foi um Boss Um NPC no caso Boss não foi, né? Pronto, foi um NPC Cá, bora derrotar pra cá Então Ative pra cá Eu quero derrotar aquilo Vem 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 É você que eu escolhi, rapaz É você que eu escolhi Irmão consagrado Aqui, tô, homem Será que eu ative? Ah, aqui tá com o PVP desativado Então não tem nem como acertar aquele Dá pra cá Ah, vai ativar isso daqui ainda Pronto, já ativou Pode dar uma corridinha Só pra dar uma voltada em tudo É uma restaurada, né? E eu tô levando dano do quê? Ah, é da Venom Fica dando dano com veneno Não presta atenção nisso Então bora levantar isso daqui, ó Tô, homem Cara, tá uma bagaceira muito grande Eu nunca vi isso no Boss Caraca, que isso? Dá pra eu fazer um vídeo com vocês Loftando no servidor muito Todo mundo no PVP Vai todo mundo pra uma arena Todo mundo vai pra tirar PVP naquela arena Cara, eu achei muito louco isso Aqui nós já não temos como mais derrotar Ó, tem esses dois aqui ainda Será que dá? Será que dá? Aqui, bora Aqui, ô Thomas Ah, não acertei Pensei que daria pra acertar Pronto Pra cá, pra cá Tô dando dano Enquanto eu tiver dando dano Pra mim já tá bom Bora Não, calma aí Bora Pra cá Aliás, comenta aí Se tem algum item Algum habilidade Alguma coisa Que taca o inimigo pra longe Tipo Pra ele ficar irritando Realmente Irritar, irritar mesmo Aqui, bora pra cá Se tiver vocês comentam aí Que eu vou estar lendo tudo Prometo para todos Cadê aqui? Bora Eu quero focar em todo mundo Eu vou atrás Não tô nem aí Eu vou atrás sim Aqui, ô Thomas Derrotei, derrotei Derrotei, derrotei Pronto Já derrotei o outro Cadê o outro daqui? Aqui pra cá Nós sobe Não tem problema não A gente sobe Que pra mim não tem problema Aqui pronto Já acertei de novo Nós vai atrás Até não aguentar mais Tô nem aí Pra cá Não, calma aí Calma aí Aqui, ô Tom Não Vou derrotar Vou te derrotar Tô nem aí Aqui derrotei Tá vendo? A gente vai derrotando Todo mundo Ah, só contou dele Acho que é pelo fato De ele ter level alto É meio que um level alto Pode-se dizer assim Aqui Os outros não conseguem Eu acho que por isso Deixa eu ativar a coisa aqui Que eu tenho pra ativar Ativar não, né Upar E eu não tô upando Upa Esse, esse, esse e esse Não Pera aí Esse aqui foi duas vezes É, tá certo E o outro Upa em fruta Pronto Pra mim tá tudo certo Por enquanto Aliás, eu posso colocar a capa também, né Pra dar uma ajudinha Aqui pra cá Será que tem como Voltar a derrotar eles? A voltar a irritar no caso E Acho que não tem nem como Voltar a irritar Ah, será que não tem? Nem um pouquinho Tô aqui, ó Só um tiquito Um tiquito Aqui Eu queria voltar a irritar Ah, tem como sim Tem como sim Ele voltou Ele voltou Cadê ele? Aqui, bora Eu pensei que eu tinha acertado Não Aí, ó Nossa, tá aquele muito longe agora Calma aí Ó Agora eu pensei que vai Aquele de novo longe Não sei agora Agora ele me tacou longe E aí eu posso afirmar Com toda a certeza do mundo Infelizmente Aqui, bora Aqui, acertei Acertei Agora outro Eu quero acertar Aqui, acertei Não Ué, como esse daqui não pegou Esse daqui não pegou Foi mentira Esse daqui não pegou Foi mentira Eu tô só de olho Aqui, ó Eu não acho que eu tô me saindo tão mal não Assim Ah, esse daqui Ele ali era pra ter dado uma acalmada Acalmada Pra conseguir acertar Eu afobei muito Então bora aqui Eu sei que não Eu falei pra vocês Que eu ia estar falando devagar Só que o vídeo em si Ele é muito elétrico Então Pra eu falar devagar Comprei com um pouquinho Aqui, ó Caraca, é dois contra um É dois contra um É, é isso mesmo Pra cá, bora Cara, tá mais divertido Do que eu pensei Fazer esse vídeo Aqui, se vocês quiserem Eu posso trazer ainda mais Vem pra cá Cadê o resto? Tá aqui, ó Tá aqui Cadê o outro? O outro tá lá É esse daqui mesmo Que eu quero derrotar É esse que eu quero derrotar Vem pra cá Tome Não, espera Pra cá Não, não, não Aqui Não, será? Não, é que ele tá longe Eu tô confundindo os dois Aqui, pronto Acertei Acertei Ah, uai Acertei ou não acertei? Acertei, acertei Bora, bora Derrota Acertei, derrotei de novo Pronto, agora só tem esse daqui Bora Vamos usar Venom 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 Eu tô pegando costume Eu tô pegando costume Uma hora vai dar certo Confia Aqui foi Pronto, aqui Outra habilidade Aqui, ó Bora usar essa habilidade aqui, ó Não Pior que na minha cabeça Seria bom Já que não conseguiria voltar tão cedo Só que você esperou rápido Muito rápido Aqui Será que dá pra acertar esse? Acertei esse Acertei Outro Outro Não consegui Tô tentando Tô tentando A Venom pelo jeito parece ser boa pra PVP Não sei se é a melhor Mas ela parece ser legalzinha pra PVP Ai, calma aí Bora Achar um Acho que também é uma boa pra PVP Não tenho certeza Porém Aparenta sei Aparenta Porque eu não testei todas, né? Por isso que eu falo que aparenta Cara, eu vou perder pra um cara que é Menor do que o level máximo Aqui, calma aí também, né? Todo mundo contra eu Eu não aguento também Pra cá, ó Pra cá Não, errei Errei de novo também Pra cá Ainda errei de novo, cara Calma aí Relaxa Relaxa que eu também não vou aguentar todo mundo assim Também não Aqui A minha já ativa Agora dá uma corridinha aqui, ó Pra cá De cá Pra cá Desvia Desvia Vem pro outro lado Vem pro outro Aqui Eu pensei que eu tinha acertado Não acertei foi nada Aqui Bora ver se eles conseguem se dar dano Só pra eu chegar lá e pegar um pedaço depois Aqui, ó Ó, ó, ó Toma Acertei Ah, como é que eu não acertei isso? Aqui não tem problema não Tem problema não Eu acho Não Fui de beijo Vou voltar lá Ficou nem aí Vou voltar lá de novo Essa agora é a última vez Se eu derrotar, ganhei Se eu não derrotar, perdi Pronto Vai ser assim Já tô ativando o PVP novamente Eu não tô usando a pusha e essas coisas Porque eu não tenho um habilidade E nem no Stealing Por isso que eu não tô usando Só pra explicar para todos vocês Ativou aqui Já aqui Ativou as habilidades Eu acho que eu já ativei É, já ativei E vamos embora ali Tão treitando novamente Ali, deixa eu só dar uma conferida É 2301 E o outro é 1825 Acho que algum 8 1.8 Não 1.525 É Um é do terceiro mundo Outro já é do segundo Então não tá ruim não Agora vem pra cá, ó Que eu quero acertar ele Enchei Pronto Enchei agora Agora foi bonito E som Ah, acertei com bem Ah, não Não foi um combo Combo Porém isso aqui foi bom ainda Pra cá Não, eu travei Foi sem querer Não, bora ver Eu acho que dá pra pegar ainda Eu vou pegar Aqui, ó Toma Não, não peguei Dá pra pegar ainda Eu confio em mim Bora Vem 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 Cadê Não Não Calma aí também, né Calma aí também Que eu também sou o cu de Deus Calma Respira Ué, cadê ele Não tô vendo ele Calma Ah, ele foi pra lá Correu Meteu o pé Será que dá pra acertar? Cara, eu acho que até dá Só que complicado Bem mais complicado do que era pra ser Aqui, bora Tá todo mundo atrás Todo mundo agora Aqui, ó Vem Não Eu entrei na água sem querer Acertei, acertei Ué, eu pensei Ah, eu acho que ele desviou com aqui Caraca, isso daí foi azar agora Isso agora foi azar Não vou mentir Vem pra cá Agora desvia Acertei Ó, o pior que Com a Venom assim transformada É bem mais fácil de acertar Apesar dela ser bem mais louca assim, né Porém Ela aparente ser mais fácil Aí, acertei, ó Acertei Pronto Outro ataque agora Pronto Ah, ué Esse daqui não pegou Por que será que não pegou? Aqui, ó Ele vai pular Ele vai cair onde? Eu queria saber onde ele vai cair Aqui, não Ué, cadê ele? Caraca, ele tá lá em cima ainda Não vai fugir não Tô nem aí Não vai fugir Não vai fugir Cadê? Caraca, cara Fui lá pra baixo já Em instantes Aqui, toma Bora Eu não vou deixar fugir não Eu não vou Eu não vou Calma aí, calma aí, rapaz Aqui eu não vou deixar fugir Desse jeito não Desse jeito não vou deixar nunca Que boa Ora Corre Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só isso daqui, só derrotar você Que eu já acabo Só derrotar você e eu acabo Não Calma aí, calma Pronto, acertei Não vai mais recuperar a vida Acertei, outro Não acertei Mas tudo bem Já não tá recuperando a vida Pra mim já tá tranquilo Aqui pra cá E esse pra cá Ai, não acertei É complicado, viu? Eu ainda sou ruim Aí complica mais ainda Acertei Acertei Derrotei Pronto Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Foi bem Realmente rápido Entusiasmado Não sei nem explicar esse vídeo Porém é isso Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Eu não acho que eu irritei muito Então eu Por mim Eu acho que tá tranquilo Por enquanto Vou dar uma olhadinha no chat Se tiver alguém muito irritado Eu vou lá e dou uma fruta Alguma coisa Mas é isso Aliás, eu também tenho que farmar, né? Mas como tem o dobro de money Aí acaba ajudando Mas é isso Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Não se esqueça Deixar o like Escrever no canal Compartilhar o vídeo O canal tem o Discord na descrição E o Seja Membro Do lado de se inscrever Quem estiver se tornando membro Pode me adicionar nessa conta Ou na próxima conta Na outra conta Nishin, no caso Ó, o cara quer PVP de novo, é? Quer PVP de novo? Bora Bora Aqui, ó Bora PVP de novo Cadê você? Vem Não Pior que você derrotado fácil Mas é isso Pelo jeitinho do gosto De tirar PVP Ué Ué Que lugar é esse? Ó, já vi que é alguma coisa Ah, é uma casa Eu não vou nem olhar Que casa é Pra não levar spoiler Vou dar uma procurada pra saber E quem assistiu até aqui Comentem o que é essa casa E comentem em casa aí Que eu vou te dar um coraçãozinho Mas é isso Até o próximo vídeo Muito obrigado pelo carinho de todos Ó, eu tô vendo Que tá deu assinando até aqui, viu? Ai, deixa eu correr mais um pouco Mas é isso Um grande abraço Até o próximo vídeo E fui!